Que não se sabe vai continuar ou não Ele, lá do direito tá o tiro imóvel Vem o Correia, devolveu pro Luiz Alberto a finalização Na passagem, faz o cruzamento, toque do Correia Escrimear no meio do caminho Imóvel no rebote, defesaça do Randanovic Primeiro tempo, camisa 8, vecino, uruguaio Esse é o Luiz Alberto, tem a passagem do Lulic Faz a batida, Randanovic Defesaça do goleiro Mas de novo, passou pelo Cruzeiro Luiz Alberto na batida Casdeiva tava por ali, na sobra Correia, tem espaço A finalização, foi ruim Bateu na rede, pelo lado de Finta Entrega pro Imóvel e no meio pro Savic Segunda dele, João Mário Pra fazer a finalização, espalmou o goleiro Candreva Oh Candreva Me ajuda Candreva Assim não Candreva No jogo, vamos ver a resposta da Lazio Tiro, Imóveli Pra fazer o chute, Randanovic Goleiro trabalha de lá Faz a fita no primeiro, no segundo Pode fazer a finalização Bate Candreva Com o peito, o Lucas Leiva afasta Ela volta aqui com o João Mário Devolveu pro Politano Capricha nessa, Politano No meio da área, o toque de cabeça Sobra pro Imóveli Tem o Caicedo ao seu lado Demorou pra fazer o passe Encontra o Caicedo pra fazer o gol Espalma Randanovic A batida com o pé direito Randanovic O jogo, cruzamento pro Vecino Toque de cabeça Sobra pro Politano Ele bateu Defendeu o goleiro E aí o Laltaro Martínez Perdeu Vitório Brasileiro Começa a prorrogação Vente onde melhorou Vai lá Olha o toque de cabeça De um lado quanto de outro Vai faltar depois Olha aí o Dormecita dentro da área Rolou pro Caicedo O Candreva Eu acho que acertou agora Nas duas substituições Deu pro Caicedo Faz a parede Devolução Tabelinha bacana Legal Tá lá o Imóveli Na finalização Gol Arde na bola Vem o Argentino Com a perna direita Gol Na bola Pé direito Tá lá Na prorrogação Imóveli na bola Martínez bateu Defendeu o goleiro Canhoto Entrou no segundo tempo Bateu Agora há pouco Ele fez Icardi Que ca... Parou no na batida Fazer a quarta batida Na bola Tchermi Tá Ele contra o Stracocha Defe Semifinal da Copa Itália Atenção Partiu Lucas Leiva